Esse é o DJ das favelas Isso é o que vai começar Tu aguenta, tu aguenta Ela rebolando na pica na sequência do senta-senta Tu aguenta, tu aguenta Ela rebolando na pica na sequência do senta-senta Pacataca, ugã, ugã, picando Toma, toma, esfrega, esfrega Toma, pica na xereca Toma, toma de ladinho, toma pica no cozin Não vai socar nas cachorras, não vai socar nas cachorras As cachorras tomam pau, as putinhas tomam rura As cachorras tomam pau, as putinhas tomam rura Não vai socar, não vai socar, não vai socar nas cachorras Esse é o DJ da savela Esse é o DJ da savela Vai começar Esse é o DJ da savela Tu aguenta Tu aguenta Ela rebolando na pica na sequência do seta, seta Senta, seta, 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 seta Ela rebolando na pica na sequência do seta, seta Tu aguenta Tu aguenta Ela rebolando na pica na sequência do seta, seta Toma, toma, esprega, esprega, toma, pica na xereca Toma, toma de ladinho, toma, pica no cozinho Não vai socar nas cachorras, não vai socar nas cachorras As cachorras tomam pau, as putinhas tomam rua As cachorras tomam pau, as putinhas tomam rua Não vai socar, não vai socar, não vai socar nas cachorras Esse é o DJ da sua vida E aí, vai encarar